Ei, ô, ei, ô, ô garota, ô, olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ, ei, ei, olha pro DJ, ei, ei, olha pro DJ, ô garota, olha pro DJ, ei Solta o pontinho DJ, solta Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Começa a dançar Olha pro DJ Empina a bunda e começa a dançar A intenção do DJ É deixar ela chapada de balinha É deixar ela carente e envolvida E no final do baile bota pra sentar Sentar, 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 sentar na p*** DJ Bonino das Produções É conceito em mixagem no Pará DJ Iago Shone Castanhal Olha pro DJ Solta o pontinho DJ solta Oh garota Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Começa a dançar Olha pro DJ Empina a bunda e começa a dançar Oh garota Oh garota A intenção do DJ É deixar ela chapada de balinha É deixar ela carente e envolvida E no final do baile bota pra sentar, 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 sentar na p*** Oh, ei, oh Oh garota Oh, ei Empina a bunda e começa a dançar Começa a dançar Começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Começa a dançar Olha pro DJ Olha pro DJ Olha pro DJ Oh